Rapaziada, olha esses pipa que eu acabei de pegar aqui, mano. Um mais lindo que o outro. Segura aqui, meu mano, no Gigas. Ó, mostra ele pra rapaziada. Esse aqui é nosso, tudo nosso pedacinho. É um Yzinho. Ó a qualidade do bagulho. Tudo imunado é seu. Isso aqui é um... Triângulo. Triângulozinho. Isso aqui é um... Eu não sei o que é, não. Esse é um triângulo e esse aqui é um pizzazinho. Certo? E é o seguinte, peguei esses três pipa aqui pra ver se a gente conseguiu... Que vocês, né, Guigui, o William e Rafael conseguem cortar o Sonson e o Kaique. 2 mil, né? Não, pô, vamos pra casa. Ah, não, cadê o Rafael? O Rafael aí tá chapando. Ah, não, não, só vou ficar com mais chave. Poxa, um peixinho aqui já também. É meio. Perder já tá ligado, né? Já sobe. Não, já sobe. Se perder não dá pra subir não, porque se eu perder eu que posso subir. Então, rapaziada, é o seguinte. Eles vão tá fazendo o estirante e a rabiola pra pegar as fitinhas lá pra eles lá, certo? Ah, não tem rabiola pra comprar. Foi não, a gente fez. Cadê a rabiola? Ó, enrolar. Valeu. Xileninha dentro de tubarão. Nossa, ele tá com mais linha do que eu. Você enrolou a xiliana já, né? Tá, tá bom. Olha o limão até. Cai, ô, Rafael, cadê a sua linha? Aqui, ó. Quer empinar com uma dessas aqui, não? Não tá sobe. Não bagunho tá essa linha aí? Tá sobe. Tem certeza? Então já enrola aqui, ó. Dentro de tubarão. Nossa, é, Pepe. Olha aí, Pepe. Você já enrolou a dieta, mas já enrola? É, Jão. Não tô nem... Não, não interessa. Não, olha lá, olha lá. Cai, estire a dedinho. Então eu vou enrolar mais? Não, não. Não, eu vou enrolar mais. Tava com a tecnologia da cenoura ali embaixo e da limpa. Pergunta pro Guiguinho. Não, não vai enrolar mais não, Guiguinho. Não vai enrolar mais não. Não, não, não. E é o seguinte, rapaziada. Os moleques já tá ali embaixo ali, certo? Sonson, caicadas e junadas. O que aconteceu? Não vai dar molhado. Ah, deixa secar, né, meu mano? Como vai deixar secar? Rasgou. Jão, só colar. Jão, os caras, vai vim forte agora. Ó, olha o trio, olha o trio. Guiguinho. Eu sei, Rafael e o William. Rafael e o William. Tá pronto? Tá preparado? Você tem três com um? É, dois. Não, baby. Você tem o Sonson. Não. Não o quê? Não, porque vai vir três, o Rafael e o William. Então, três vezes dois. Tá bom, então vai pegar as coisas. Quero só ver, então. Então, rapaziada, vou pegar lá. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações, rapaziada. Ó, o Sonson já tá ali com a pipa dele também. Certo? Então, ó, se tá chegando agora, é novo, rapaziada. Cadê? Ó, é trio agora, tá? Ih, é trizão, é trizão. Já, é trio. William, Rafael e Guigui contra vocês dois. Eu vou ter medo de William, Guigui, Rafael, do caixão. Pra que eu vou ter medo de você também? Pra que eu vou ter medo de você também? É isso mesmo, então. Não vai subir a parada lá e quero ver. Vou pegar. Cadê o seu? Vai seca rapidinho, meu mano. Vai seca rapidinho. Mete uma fita aí, João. Não, espera. Só esperar, rapaziada. Molhei um pouquinho só pra... Tá muito mal acostumado. Mal acostumado. Nutella, Nutella. Não, vou pegar. Entendeu, rapaziada? Então, ó. Se inscreve no canal que a gente tá rumo ao milhão. Falta muito pouco. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Certo? Passa no meu Instagram. Segue muito Pesoca Underline. Não esquece de deixar o like pra dar uma moral pra gente aí. Tá um tempo chuvoso aqui em São Paulo. A semana toda chovendo. Mas a gente tá aqui se esforçando pra gravar vídeo pra vocês. Se por acaso eu não soltar vídeo, rapaziada, porque tá chovendo. Mas eu tô me esforçando pra postar pelo menos dois vídeos pra vocês. Certo, rapaziada? Então vai acompanhando aí. Eu vou pegar as fitinhas lá pros moleques. E aí a gente já volta com vocês. Vambora. Aí, rapaziada. Os moleques fazendo rabiolinha aqui. Aliás, me embola. O Rafael já terminou o dele ali. O Guigui terminou o dele ali também. Só tamo fazendo a do William aqui. Certo, rapaziada? Já comentei. Qual é o time certo? Vai coitado. Entendeu? O time do Petson lá e o Kaique versus os menores aqui. Entendeu? Vambora. Acompanha. Aí, rapaziada. O Guigui tá subindo o dele aqui. Certo? O William vai subir o dele aqui. Rafael vai subir o dele aqui. E é o seguinte. Pra ficar justo... Cadê? O Igor. Cadê o Igor? O Igor ali, rapaziada. Vai subir o Peixinho lá de baixo. Certo? Vai ficar 3x3. Então, ó. Caramba do Guigui ficou. Não, vem, rapaziada. Vem pagar o fio. Ó. Responsible. E vamos ver, rapaziada. Quero ver rela atrás de rela, hein. Tá confiante, meu mano? O tubio vem mais do que isso aqui, ó. Hã? O tubio vem mais do que isso aqui. Mas tá com o chileno atrás, meu mano. Ótimo, esse aqui é lá, né, Lu? Mas tá bom, tem bastante chileno. Rapaziada, se você quiser adquirir a dele de tubarão, link na descrição, pode comprar a calhinha, só que vocês não vão se arrepender. Foi! Caralho! E olha os pipa que tem lá embaixo, lá, rapaziada. Dá um ligue. Vamos ver se vocês conseguem colocar lá, ó. Os pipinhos ali, hein. Vai ter muito relo pra vocês, hein. Então, vambora. Acompanha aí. Deixa o like. Pra esperar os moleques subirem. É, rapaziada. Ó, o William colocando o dele agora. Vai! Isso! Ó, ficou chave esse aí, hein, William. Ó. Tá a resposta. O bicho já tá falando. Ele levantar o de vocês aí já era, tá? Ó. O bichão tá ao toque, tá? Ai, que aliquinho. Ficou, pô. A violinha branca, ó. Ó, pô. De pouco a chave. A boca era por defeito. Não, vocês ficam cagorando na caminhada do cara. Não, o bagulho tá baixado. O bagulho tá baixado. Tá mesmo a fita. Aí, ó. A quebrada tá como, hein, rapaziada? Já comenta como é que tá na quebrada de vocês aí, hein. Aí, quando vocês estiverem prontos, vocês falem aí que eu vou falar pra eles lá pra mandar a busca, hein. Oi, eu vou ser o primeiro. Ixi, olha o que aconteceu com o dele. Nossa, Willian, bió, hein. Graças a cagorando o bagulho do cara. Boqueta. Soltou embaixo, Willian? Soltou. É, falta de agarrar. Caramba. Ai, minha linha, vai junto. Aí, boqueta. Só esperar o Willian, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. Três versus três. Certo? Pode ir. O bagulho vai ser loucura agora, rapaziada. Temporada tá estralando, hein. Eita, o tanto de pipa, rapaziada. Ai, Caliquinha. Eita. Vai cortar na mão os caras já jogando. Eita, bagaceira. Aí, Willian, vai embolar tudo. Jão, você tem que sair de perto um do outro aí, senão você vai se embolar aí, Jão. Ó, a peixinha é do Igor. Pipinha ali é do Kaique. E o Pipinha é o do Pets, rapaziada. Ó, bagulho. Tá chave a temporada, hein. Ai, Juju. Eita, eita. Eita, suspenderam. Nossa, estirante, Jão. Estirante. Ah, parou ainda, ó. Peixão do Igor. Eita, o Igor vindo na mão. Enroscou. Peixinho louco, Jão. Acho que não vai subir mais, não. Aí, subiu. Eita, eita. Eita. Tchau. 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 Indireitor já era. Indireitor já era. Indireitor já era. Tira, tira. Nossa senhora. Eco. Eco. Só sobrou um, hein. Você cortou, meu mano? Vamos embora, vamos embora. Um V2, rapaziada. Pra acabar o x1 daquele jeito, hein. Confio, meu mano Guigas. Manda a linha. Eita, eita. E rabiola e linha. Tchau, tchau. Tá na linha, tá na linha. Abriola e linha, rapaziada. Dá uns caras... Olha, tu já foi? Caramba, tirou da linha, Jão. Tira da sua linha. Ele tirou da sua linha, Jão, dele. Eu cortei, Jão. Acho que não vai vir mais não, Jão. Se ele não trazer, o time daqui ganhou, Fih. Eu vou sair de Vick, então. Ah, poxa. Você cortou a peixinha como, ó? Ela tem uma peixona, velho. Eu dei largada. Olha lá, tem o peixão lá embaixo, lá, ô Guigui. Marche, boa. Rapaziada, ó. Os caras ali não conseguiam trazer. Perderam, ó. O time daqui foi campeão dessa vez, hein. Peixão, né, rapaziada. Nosso peixão já acabou, né, mano. Eco! Nós ganhou, nós ganhou o nosso time. Os caras amassou, os caras amassou. Nosso time ganhou. Três, três, três. Nós ganhou. Ah, não, peraí. O meu foi de trinco, então não valeu, tá bom? Parça, nós ganhou. Nós tacou um no alto ainda. Eu cortei. Eu cortei. Ele me cortou. Nós tacou um no alto. O Igor, mó ruim. Cortou o William na mão e tomou relo pro Guigui. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, Alec. Tá bom, meu mano. Ah, Rô, Rô, Rô. Por que você não é esses caras, Rô, Rô? Ai, Caliquinha. Então é isso, rapaziada. Cadê, Guigui? Vai lá, Guigui. Macho de boa. A sua linha vai chegar lá. Ó, rapaziada, o Guigui vai mandar buscar lá embaixo. Vamos ver se ele vai cortar, hein. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Vai, Jão, descarrega a linha aí logo. Não, mentira. Vai, rapaziada, o Guigui vai descer lá. Vamos ver se ele vai cortar. Vai fazer a volta, Guigui? Não, pô. Já entrou, ele entrou, entrou. Ixi, Jão, entrou aqui, Jardim. Que cara. Vai, pô. Isso aqui é meu lugar de gravar, pô. Vai, ó. Vai gravando o meu relo. Vai, Guigui. Vem pra cá, Jão. Vai tomar relo na mão, família. Puxa, Guigui. Puxa, puxa. Entra, Guigui. Entra, Guigui. Ixi, Jão. Olha esse cara, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Olha, olha lá, rapaziada. Nossa, saiu ainda da linha, rapaziada. Caramba, Jão. Nem foi relo. Ele nem cortou. Cortou, não. Olha lá o pipa lá, ó. O cara tá emocionado, rapaziada. Olha ele tomando relo na mão. Caramba, mano. O casinha ali tá atrapalhando, hein, rapaziada. Calçada. Jão, ele só tá com tequinho chilena. Eita, Daniel. Eita, Daniel. Eita, Daniel. Eita, Daniel. Eita, Daniel. Nossa senhora. Eita, Daniel. Eita, Daniel. Puxa. Puxa, senão os cara vai comer só a linha, hein, Jão. Olha, rapaziada, o pipão ali. A temporada tá estralando daquele jeito, hein. Olha, deixa muito like, família. Se inscreve pra dar moral pra gente aí. Tamo rumo a um milhão. Se esforçando bastante pra gravar relo pra vocês aqui. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Já comeram a linha dele aqui, ó. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Fala, meu.